Música Antes das 7 da manhã, as ruas da cidade já mostravam que era domingo de eleição. Os panfletos dos candidatos já estavam dando trabalho a Gari Arlete. Aqui acho que vai levar uns 3 dias para a gente dar conta. Tem uma equipe de manhã, tem uma equipe de tarde, tem um especial, mas a gente vai dar conta. No colégio estadual Luiz Viana, no bairro de Brotas, em Salvador, os eleitores chegaram antes da abertura dos portões. E já formaram filas. Trabalhar ainda hoje, tem um trabalho, tem um compromisso. Então a gente chega cedo para isso, nós precisamos trabalhar. Não tenho mais idade para votar, eu bato porque eu gosto. E compro com o meu dever, enquanto eu estiver vivo, eu compro com o meu dever. Cerca de 18 mil eleitores votam na escola, que é o maior colégio eleitoral da capital baiana. Com 160 mesários, trabalhando em 40 sessões. O empresário Matheus Oliva foi um dos eleitores que chegaram cedo. E reclama da falta de estrutura dos locais de votação. Sempre voto cedo porque até umas 11 horas, meio dia, fica um caos a rua. As pessoas não tem onde parar, tem que ficar um quilômetro de distância. Não tem acesso nenhum a transporte, nem público, nem particular. É muito desorganizado. Mesmo proibido, haviam pessoas fazendo boca de urna na porta das escolas. A polícia militar estava no local para garantir a segurança e evitar confusão. O tráfego no local estava bem congestionado. Queendi Queendi Quedi Queendi Tchau.